O sistema de consórcio está atravessando um momento muito bom. Ele já vinha no passado com um crescimento bem acima do PIB e agora com a crise que está assolando o país, o que ela ataca primeiro é o crédito. Não tem o crédito a uma migração do consumidor para o sistema de consórcio. Haja vista que nós temos dois segmentos que estão bombando. O imobiliário que cresceu nos nove primeiros meses do ano, 49,5%. E o de veículos leves que cresceu 14%. Ao adquirir um consórcio, o consumidor deve adquirir de uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Não deve acreditar em promessas mirabolantes, tipo, eu garanto que você vai ser contemplado. Esse culto da cota contemplada, isso não existe. Consórcio, você adere a um grupo e passa a participar de sorteio e pode ofertar lance. Se você tiver sorte, você pode ser sorteado. Lance, você oferta. Se o seu lance for o maior, você será o vencedor. Mas não há previsão de data em que o consumidor será contemplado. Ou seja, o consórcio é para quem pode esperar, programar a compra. A Multimarca, ela está operando em todos os segmentos consorciáveis. Consorciáveis, veículos em geral, pesado, leves, motocicleta, imóveis, serviços em geral, cirurgia plástica, festas, honorários de profissionais liberais. Então a Multimarca tem todos os produtos que são consorciáveis. É uma empresa que tem 37 anos de mercado operando sem nenhuma mancha. A Multimarca presta um serviço ao consumidor diferenciado. Ela tem equipes espalhadas em todos os estados que ela opera. Os computadores são interligados à matriz. Um consorciado que está lá no interior do Pará, ele é interligado. Então significa dizer que ele é tão bem atendido como um que está aqui na matriz. A Multimarca presta um serviço ao 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 servi